Há muitos anos que eu faço um trabalho de levar música de cura, música, oração, para as pessoas enfermas, aidéticos, pessoas depressivas, pessoas abandonadas. Eu e aquela pessoa ali no leito da sua casa, no leito do hospital. E essa música, ela tem essa finalidade de cura, de passar coisas boas para as pessoas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL